E aí, gente, tudo bem? Então, Merry Christmas para vocês, Feliz Natal! É, acho que... Vou ver se eu consigo postar mais um vídeo, mas por enquanto talvez seja esse aqui o último vídeo do ano. Ah, Merry Christmas! Feliz Natal para todo mundo e que nós possamos começar a fazer os planos aí para que tudo dê certo o ano que vem. Pessoal que tem planos de vir para o Canadá, que continuem estudando, continuem se esforçando. Esse ano bastante gente conseguiu aí, bastante seguidor do canal, Leandro, mais outros aí. Tem gente da família também que conseguiu, né? Ele não me liberou para falar por enquanto, então... Vai conseguir! Então, ano que vem promete, estamos indo para casa hoje, 24 de dezembro, 3 horas da tarde, trabalhamos até as 3 horas da tarde, ganhamos um bônus do chefe, né? Um bonuzinho ali, um chequezinho gordo. E aí estamos contente. Mas é isso aí, gente, olha que os planos de todos vocês se realizem ano que vem. E fé, foco, força, estudar língua, estudar língua, porque a gente quer vir para o Quebec aí, ó. Até 24 de janeiro tem missão, tá? Tem inscrição para missão, vai lá, se inscreve, posta o currículo, participa. E principalmente, gente, ó, estuda francês, estuda francês. Ah, não tem dinheiro? Cara, dá um jeito, cara. Tem N maneiras aí. A Cecília do Pantuflo, que está morando em Quebec lá, que tem nos indicado aí o canal, obrigado aí, Cecília. É uma excelente professora, indico, e dá muitas dicas. Gente, para quem não tem dinheiro, aproveita essas dicas, assim, e estuda. Porque estudar a língua, tá? As pessoas que eu consegui ajudar esse ano para vir para cá, eu só disse uma coisa para elas. Estude a língua. Cara, condições de estar aqui tu tem. Estuda a língua. Faz a entrevista em francês. Faz. Faça a entrevista em francês que tu vai conseguir. Se tu falar francês, durante a entrevista, tu vai ter uma proposta de trabalho. Não deu outro. Aqueles que focaram mesmo na língua, conseguiram. Ah, por quê? Porque não tem, gente. O fato de eles estarem buscando gente fora, já significa o desespero deles. Um país buscar profissionais fora, é porque não tem gente aqui para trabalhar. Não tem, não tem formando, não tem gente suficiente. Então, assim, só precisa a língua. Falem a língua. Quem vai para o Quebec? Francês. Francês. Não adianta dizer, ah, mas eu posso aplicar com o inglês? Cara, é francês. No Quebec é francês. Põe uma coisa para vocês. Quebec é francês. Quer fazer entrevista em inglês? Faz. Vai perder ponto. Porque quem estiver falando em francês vai pular na tua frente. Simples. Vai conseguir inglês? Vai conseguir fazer a entrevista em inglês? Né? Mas, quem estiver falando em francês vai pular na tua frente. Simples. É assim, um fato. Então, estude a língua e o ano que vem, eu quero que vocês estejam aqui para poder ver. Olha a vista aí fora, olha a neve, hein? Está menos 6 graus. Hoje de manhã estava menos 14. Agora já está beleza. Ah, eu vou fazer um videozinho, gente. Próximo vídeo que eu vou postar, eu vou dar a gente postar essa semana. Semana que vem eu vou estar de varde mesmo em casa. Eu vou falar sobre como escolher um lugar para morar quando se consegue um trabalho. E aí pega uma cidadezinha bem do interiorzão, lá pequenininha. Aí eu quero falar, ah, que beleza, cidade pequenininha. Só que lembre-se de uma coisa. Vocês vão vir para cá, não conhecem nada, não sabem falar a língua direito. A família não sabe falar a língua. E todo mundo tem que trabalhar. E aí, então, eu vou ensinar como é que faz isso, tá bom? Mas vamos lá. Gente, feliz Natal, feliz Ano Novo. Que, de novo, né? Que o amor do Salvador Jesus Cristo possa estar reinando na vida de vocês, tá bom? Grande abraço para todo mundo. Ficam com Deus. E até o próximo vídeo. Tá bom, gente? Abraço. Fiquem com Deus.